Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Tem aqui, aqui, os que são escolhidos Pessoas que lutem pela obra do Senhor Somentei, as filhas que te dão Foi as várias são preciosas para Deus Mas meu Jesus, tudo bem-vindo amando Pessoas que lutem pela obra do Senhor Tem aqui, os que são escolhidos Que aqui tem, pois eu estou contigo Estou guiando a ser Música 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 Música